Nas últimas 24 horas a polícia militar registrou apenas um boletim de ocorrência, que foi um furto na residência de Ítalo Emanuel Medeiros, e o suspeito é Romes Cordeiro, de 37 anos. A esposa do Ítalo tinha saído da sua residência, ido até o posto de combustível onde trabalha, retornar para sua casa, ela tinha deixado uma bicicleta na área da residência, ela chegou e não encontrou mais essa bicicleta. Ela saiu à procura dessa bicicleta e encontrou a bicicleta em um bar da cidade, um bar conhecido como Chevette. Aí acionou a polícia militar através dos 190, ao chegar no local a polícia fez a apreensão do suspeito, que é Romes Cordeiro Gomes, de 37 anos de idade, e o suspeito estava ali com a bicicleta e também com um motímetro. O mais interessante deste boletim de ocorrência é que Romes Cordeiro, de 37 anos de idade, ele saiu da cadeia pública de Porto Alegre do Norte no último dia 11 de janeiro e já está nas ruas e já cometendo delito novamente. Ele está aqui na polícia civil, está sendo ouvido aí pela escrivã da polícia civil da cidade de Confresa e possivelmente retornará do lugar de onde ele não deveria ter saído, porque ainda não aprendeu a conviver harmonicamente no meio da sociedade. Retornará aí para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte, porque o delito foi feito em flagrante pela polícia militar aqui da cidade de Confresa. Com imagens de Gustavo Bevilacqua, Leandro Lima para a TV Araguaia.